O título da lição de segunda-feira é A alma que pecar, morrerá. Esse título deriva do texto do profeta Ezequiel, que diz, a alma que pecar, essa morrerá. A grande verdade implícita nesse texto é que o pecado trouxe à morte. Como eu já falei anteriormente, a vida que possuímos não é originalmente nossa. É vida derivada, derivada do Criador. Ele é o único que possui vida em si mesmo. Nós somos criados em perfeita conexão com o Criador. Enquanto o ser humano permanecesse nessa condição, a morte não entraria em nossa experiência. Mas não foi isso que aconteceu. Ao desobedecer a ordem de Deus, o ser humano se desconectou da fonte da vida. Naquele exato momento, se inicia um processo de morte. O salário do pecado é a morte. Do ponto de vista puramente biológico, todos temos um período de existência, de vida, mas é transitório. Como consequência do pecado, a deterioração segue o seu curso. E como vimos ontem, não existe no ser humano uma entidade espiritual distinta do corpo físico que permanece viva para sempre. Não. A morte significa morte. Ruptura completa da existência e do mundo. A solução para o problema da morte não é crer em uma alma imortal. A Bíblia não ensina isso. A solução de Deus é a oportunidade que Ele nos dá individualmente de nos reconectarmos à fonte da vida e recebermos de volta a vida eterna. E isso é possível mediante Cristo. Primeiro porque Ele pagou o preço pelos pecados da humanidade. E segundo, através de Cristo, podemos receber a restauração do corpo físico na volta de Cristo, um corpo imortal. O processo natural de morte será interrompido para aqueles que aceitarem a Cristo. O plano original de Deus para a humanidade será finalmente resgatado. Todos reconectados à fonte da vida por toda a eternidade. Você faz parte do plano de Deus. Não desperdiça as oportunidades que Ele dá a você cada dia. Hoje é mais uma oportunidade de Deus para que você assegure para si mesmo a vida eterna em Cristo. Entendeu? Forte abraço para você e até amanhã. Por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. A gente se vê. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.